O governo Cid Gomes, já no seu início, entrou batendo em trabalhador. E hoje tem um trabalhador em casa, em cama, em coma, um trabalhador vigilante, que covardemente foi baleado pelo tiro da polícia do seu Cid Gomes. Cid Gomes também que mandou bater nos trabalhadores do Detran nesse ano. E Cid Gomes que repete a dose, como fez Luiz e Anilisa na Câmara Municipal, de usar a repressão como a sua arma e de despeçar o diálogo. Nós da CTT condenamos isso e as nossas entidades estão aqui para dar um apoio total à luta dos professores. Mas a luta dos professores, sobretudo, está mostrando para a sociedade cearense quem realmente é Cid Gomes. De quem, de qual grupo faz parte Cid Gomes? De uma oligarquia que começou a ser ciro e taço e agora se materializando Cid Gomes. Então, o Cid Gomes antes, que andava na rua de cabeça erguida, que andava pelas ruas de Fortaleza e pelo interior do Estado, em todo o canto que ele vai do nosso Estado, tem professor para se manifestar contra esse governo. E aqui em Fortaleza? Então, as categorias da CTB, junto com o CSP, com o Luta, junto com a CUT, estamos propondo um fórum de lutas contra esse governo Cid Gomes, para que a gente possa garantir o piso, garantir a reivindicação dos trabalhadores, dos professores e fazer valer a democracia no nosso Estado. Muito obrigado em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Obrigado.